Música Novo reforço tricolor é apresentado no Estádio Olímpico. Estreantes falam sobre a expectativa para o jogo em Erechim. É o que você confere agora no Grêmio News. Música O meio atacante Vinícius Pacheco foi apresentado oficialmente no Estádio Olímpico nesta segunda-feira. E o jogador falou que está à disposição do técnico Renato Portaluppi. Sim, cheguei a jogar algumas partidas no Flamengo um pouco mais na frente, mas no momento que eu jogava um pouco mais recuado, com dois atacantes na frente, acho que facilitava um pouco mais o meu trabalho, então eu me sinto mais à vontade vindo de trás, jogando um pouco mais no meio. Não, eu tenho característica de poder, procuro sempre utilizar o pivô do atacante, né, tocar nele e passar, então procurei fazer isso ali no pouco treinamento que eu fiz ali no primeiro dia. E vou procurar ali o melhor entrosamento possível com os jogadores ali, com os companheiros, para poder, se Deus quiser, fazer uma bela temporada aí pelo Grêmio. O Grêmio enfrenta o Ipiranga de Erechim nesta quarta-feira com jogadores que vão estrear no time. E o volante, Matheus Magro, disse estar tranquilo para o jogo. Não, eu estou tranquilo, estou tranquilo até porque todo guri espera essa chance, né. Em 2009 eu já acabei jogando o Campeonato Gaúcho inteiro pelo Novo Hamburgo, então a gente sabe da capacidade que a gente tem para fazer um belo jogo e ficar tranquilo para fazer o melhor. Durante a manhã, o técnico Renato Portaluppi comandou um treino tático no gramado suplementar do Estádio Olímpico. E no meio campo do time titular, mais um estreante, o Meia Pessale. Eu tive um ano maravilhoso de 2009 na base, isso. Em 2010 eu fui prejudicado com duas lesões, mas é interessante que a torcida sempre está me apoiando. Espero isso agora no profissional também. O Ipiranga ganhou, vem motivado, mas o Grêmio tem tudo para dar certo. Nós vamos em busca dos três pontos, a primeira vitória do Grêmio. Os jogadores que não viajam para Erestim realizam um jogo treino contra o Havaí às 4 horas da tarde. Os detalhes você confere no Grêmio Repórter. E amanhã você tem um encontro marcado com a gente. A transmissão da Grêmio Rádio para Grêmio e Ipiranga começa às 9h30 da noite. Até lá! E amanhã você tem um encontro marcado com a gente.